O programa Emprego está de volta à programação da TV Assembleia. Aqui você acompanha todas as dicas sobre as vagas disponíveis no mercado de trabalho, informações sobre as profissões em alta, detalhes de editais dos concursos mais cobiçadas, além de dicas dos concursos com inscrições abertas. O programa Emprego vai ao ar durante toda a semana nos intervalos da programação. Fique ligado!